e aí pessoal tudo bem com vocês? rapaz vocês enchem minha caixa de mensagens barbudo, garotinho, barbudo pessoal quando o barbudo some assim ele tá trabalhando em algum projeto né? e eu tô mexendo na estética dos meus produtos aí vão falar assim por que barbudo tá mexendo na estética do teu produto uma modéstia à parte por que uma coisa tão boa tu já quer melhorar? porque o mundo ele é circulatório pessoal hoje você é a fonte do momento lá na frente você já virou ultrapassado entendeu? pra um grande pra você nunca sair do foco você tem que tá todo tempo se reinventando todo dia o sol nasce né? então todo dia você tem a oportunidade de renascer junto com o sol ó esses produtos aqui ó isso aqui é prejuízo que eu tomo ó vem tudo quebrado isso aqui eu vou dar um jeito de mandar ele pra esse pé aí eu vou mandar vocês, vou mostrar aqui uma coisa pra vocês o que que eu tô me reinventando? porque eu tô reinventando a área dos espanadores porque os espanadores chegou, espanador aqui na nossa cidade não tinha espanador de garrafa pet aqui na nossa cidade né? só que devido a página ter estourado muitos vídeos aí começou a chegar espanador na nossa cidade óbvio, óbvio biu óbvio biu que não que não é da mesma espessura do meu ele é mais grosso né? o filete ele é mais grosso aí o que que eu vou fazer? porque eu sou um tipo de pessoa assim o seguinte eu não diminuo o produto de ninguém eu trabalho em cima de mim eu não quero ser melhor do que ninguém eu quero ser melhor do que eu eu sou assim, é papai quando o barbudo estiver falando não se espanta agora quando o barbudo se calar aí que é hora de se reinventar porque tem gente assim que fala assim fala assim, ah eu vou fulano de tal montou tal negócio olha, o produto do fulano lá não presta que presta é o meu não, eu não trabalho assim eu também não ando falando ah o meu produto tá melhor do que o teu também não eu procuro mostrar aos olhos do cliente eu procuro me reinventar e como quando eu comecei a fazer o espanador de garrafa pet eu vinha buscando assim o seguinte assim pra mim eu falei assim, eu quero deixar aquele de nylon aquele daquela fibra sintética eu acho aquele espanador muito bonito, colorido mas ao meu devido aos testes de pesquisa que passou por minha pessoa eu não achei ele tão resistente igual da garrafa pet eu falei assim, eu vou tentar fazer o espanador de garrafa pet igual o de nylon então a gente já tá começando a se reinventar a gente já tá trocando algumas peças não porque eu quero ser melhor do que o meu concorrente eu quero ser melhor do que eu eu quero mostrar pra mim mesmo que eu posso entendeu que a partir do momento se for pra mim concorrer eu quero concorrer com empresas grandes sabe porque se tu não fazer história hoje em dia tu jamais será lembrado então você tem que fazer de um jeito não que tu queira ser melhor do que o outro tu tem que fazer de um jeito que mostre pro Brasil tu mostre para o teu concorrente e tu mostre para o teu vizinho da frente, de trás porque tu não tem preguiça de usar a tua cabeça e a tua mentalidade pra fazer aquilo porque a inteligência todos nós temos inteligência só que a inteligência ela apenas está adormecida dentro de nós entendeu ela precisa ser estimulada a nossa inteligência ela anda de cabeça baixa olhando pro chão só ela precisa ser estimulada ela depois de estimulada que ela levanta a cabeça ela é capaz de fazer coisas brilhantes aí a pessoa fala assim ah, eu não nasci privilegiado com isso não, negativo você tem preguiça de usar ela você tem preguiça de estimular a sua inteligência entendeu ah, porque fulano é mais inteligente não Deus é injusto? fala assim não, eu vou eu vou fazer a Mariana com uma inteligência e eu vou fazer o Barbudo mais burro não pera lá se fulano de tal é capaz eu também sou entendeu ah, eu faço tu quer comparar olha tem o dono da Tesla tem o dono da Tesla tu quer comparar ele comigo vocês são iguais o sangue que corre dentro da veia de vocês é o mesmo sangue que corre dentro da veia dele agora tem uma completamente diferente a forma de pensar e a forma de agir no microempreendedorismo hoje ele se tornou milionário acredito que ele não nasceu rico nunca pesquisei sobre esse homem porque ele não é minha fonte de inspiração eu não procuro ter fonte de inspiração a minha fonte de inspiração eu tiro no momento da batalha entendeu quando eu saio do meu conforto e vou buscar a minha fonte de inspiração eu deitado dentro da minha cama com o meu ar condicionado ligado eu não consigo ter inspiração nenhuma então o que eu tenho pra dizer pra vocês se você pediu pede pra Deus Senhor muitos erram assim de uma forma assim extraordinária pede assim Senhor me dê paciência aí tu fica esperando paciência Deus não vai te dar paciência Deus vai te dar problema pra te resolver pra te criar tua paciência entendeu aí tu fala assim ah Senhor me dê coragem então se tu pedir o coragem Deus vai te dar monstro Deus vai te dar problema pra te resolver coisa pra te meter a cara pra te criar tua coragem então tudo depende de tu tudo depende de vocês Deus tá lá no céu Ele tá lá no céu como muitos dizem coloca Ele em qualquer ambiente constrói uma casa e vão pra dentro daquela casa adorar na cabeça deles acreditando que Ele tá lá Deus tá em todo lugar gente não precisamos entrar pra dentro de um ambiente pra procurar Deus Deus tá na esquina Deus tá nas montanhas Deus tá nos riachos Deus tá no céu Deus tá em todo lugar basta você procurar Ele dentro de você em qualquer lugar se você tiver dentro do fogo você falar assim Deus Ele te responde se tu for merecedor se tu for um cumpridor do que Ele fala não só assim falando assim o que adianta eu chegar aqui e falar assim ah meus seguidores Deus é isso Deus aquilo aí quando chega bem ali na frente aí eu tô aí no fole com uma outra mulher entendeu vou gastar o dinheiro que eu era pra me dar pra minha esposa vou gastar com semana vou chegar ali numa sinuca de bar e vou gastar todo meu dinheiro com aquele jogo aí chega em casa minha esposa meus filhos tão com fome aí depois eu vou falar Deus será que Deus se atende? será que Deus vai resolver outro problema? aí depois quando tu pede ah Deus não me ouve quando Ele fez o ser humano Ele falou vai faz de mim ou faz de ti a minha semelhança tu já pensou? Ele já sabia que o ser humano era falho só que aí tem um reviravolta ele já falou assim tenta ser pelo menos a minha semelhança tenta ser no mínimo igual a mim entendeu? eu vejo hoje eu vejo as pessoas pregando amor pregando isso uma tv aberta aqui agora há pouco logo no começo do programa eu vi uma pessoa falar sobre racismo sobre discriminação e tal e tal ontem eu vi essa mesma pessoa que estava pregando uma moia falando de discriminação chamando uma mulher de cachorra que mundo é que vivemos? será que lei existe só pra um ou não existe pra outro? será que a pessoa não lembra o que prega? entendeu? eu posso até sair da minha linha através de mentiras eu tenho um pecado muito grande comigo eu peço até a Deus Senhor me perdoe eu não sei perdoar não, não é que eu não sei perdoar eu sei perdoar pra mim viver bem mas eu não dou minha mãozinha pra uma cobra morder duas vezes a pessoa pode chegar me arrastando barbudo me perdoa não sei o que então tá perdoado meu filho só que barbudo não dá mais a mão porque é morte traduzindo tudo isso deixa eu mostrar pra vocês do vídeo tá saindo longo demais ó aqui ó isso aqui eu já tô começando a me reinventar mas vou tá trabalhando ó aí eu fiz esse rosinho ó hum tá bonitinho? aí eu tô só que eu particularmente eu achei melhor o o prateado e eu tô mudando ele de cores ó fiozinho ó eu acho que vem aqui pro sol ó e quando eu falo um milímetro é um milímetro mesmo pessoal não tem necessidade de andar mentindo pra vocês ó estão vendo? é um milímetro não é centímetro é milímetro é milímetro vocês estão vendo? não tem necessidade de abrir câmera e tá contando mentira pra vocês pessoal eu não eu não hoje particularmente vou dizer pra vocês oi Sérgio quero agradecer ao Facebook Facebook muito obrigado por ajudar os microempreendedores olha que coisa o Facebook ajudar os microempreendedores brasileiros é né? fazer o que meu irmão? eu podia eu queria falar tanta coisa aqui na página mas os nossos patrocinadores não aceitam é por isso que às vezes o barbudo soma porque o barbudo entala e não pode falar mas vamos falar da gente vamos falar do nosso produto olha aí ó como ficou olha ó tá reformulado ó já reformulei ó ó que estética bonito ó deixa eu mostrar pra vocês prateado aí a pessoa fala assim a pessoa ela chega assim e fala assim ah eu tô perdendo venda mas tu trabalha 200 homens eu fico uma coisa tu não procura mexer tu não procura fazer nada nele aí quando começa a perder venda ai ai o fulano tá ganhando mais do que eu o fulano tá vendendo mais do que eu tu não sabe o que que o fulano fez às vezes um detalhezinho muda tudo o vídeo tá muito longo pra quem tava com saudade do barbudo falando assim barbudo eu te amo Deus abençoe tchau tchau tchau